Order my steps, in your worthy Lord Order my steps, in your worthy Lord Mother I pray Order my steps, in your mother I pray Order my steps, in your mother Não precisas da minha ajuda pra comer a geisa ruda Na tua imaginação profunda tu taxas a boa surda Sem ser o vidente nem bruxo Como espiões e umas amigas numa bela mansão de luz Quando queres usar a dona mão e estás sem megas Recordes a imaginação do M18 full de negras Quando vens um bom carro, logo imaginas Tu a conduzires e a comeres muitas vaginas Imaginas que és presidente, residente da ponta vermelha De repente escolta, bombeiros, ambulância e sirene Solta o poder da ganância, vive e vença Vem o stress de liderar, imaginas-te empresário Uma da vaca, tu estás a pensar no teu salário Que feijão pra ti, o operário com a casca Tão fervil quando a barriga está rasca Ela leva-te a lugares que sonhas chegar Coloca-te em paz em que te queres embriagar Partas pelas 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 pelas海 Que não queres te enxergar Tu não consegues negar Ela leva-te a lugares que sonhas chegar Coloca-te em paz em que te queres embriagar Partas pelas 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 Jack Que não queres te enxergar Tu não consegues negar Stop imaginações, imagina ações Tens vivo, mas o teu emoção é um cadáver A cabeça só pensa nos super heróis da Marvel Perdi-te tempo de navegar na maionese do inalcançável Quando imaginas de verdade, é sempre uma mentira Quando chega a realidade, a tua imaginação pira Salvo pela música, quando a situação se agudiza Ela transporta a imaginação que a tua mente não realiza Teu kit chega com olhos esbugalhados Muito apetite, não fala com ninguém Quando fala só se ri Novas amizades, toda hora está na street O que será? Já não consegues imaginar Tu adora toda hora fora, não tem hora Muito dinheiro, homens aportam o tempo inteiro Desconheces a origem do cash, meu companheiro O que será? Já não consegues imaginar Ela leva-te para lugares que sonhas de chegar Coloca-te em vargem que te queres embiagar Parta as peras para a verdade que não queres de chegar Tu não consegues negar Ela leva-te para lugares que sonhas de chegar Coloca-te em vargem que te queres embiagar Parta as peras para a verdade que não queres de chegar Tu não consegues negar Transcrição e Legendas Pedro Negri